Cosmopolitan, talvez esse drink esteja aí entre os 10 mais famosos, mais clássicos da história da coquetelaria Esse drink nasceu lá nos anos 70, acabou se popularizando por conta de astros da música e da TV Aparecerem bebendo esse grande drink que acabou se popularizando tanto Que o mundo inteiro queria servir Cosmopolitan e tudo quanto é bar Estava preparando Cosmopolitan e colocando isso nas suas cartas de coquetéis Se quer aprender esse drink comigo hoje, vem comigo logo depois da vinheta Ai ai Cosmopolitan, esse drink como eu disse ele nasceu, foi criado mesmo em 1970 e pouco lá em São Francisco nos Estados Unidos O negócio é que ele foi ficar popular mesmo nos anos 90, muito por conta dele aparecer demais em Sex in the City Sabe, Sex in the City, a série, eu acho que teve filme também, enfim As personagens dessa série bebiam muito o Cosmopolitan quando saiam sozinhas, iam pras boates Enfim, esse drink acabou se tornando um símbolo, um símbolo de independência feminina Por conta dessas personagens mulheres fortes já, de meia idade Que frequentavam boates, saiam a noite pra se divertir e estavam sempre com a sua tacinha bebendo o seu Cosmopolitan Muito por isso, esse drink acabou se tornando o drink consumido por todas as mulheres, né Tivemos épocas aí da coquetelaria em que tudo quanto era mulher, queria beber Cosmopolitan Muito inclusive, não só por conta da série barra filme, mas porque a Madonna Ela veio a público dizendo que era o drink favorito dela, aí você já imagina o que aconteceu, né Lembra quando a Madonna veio aqui pro Brasil? O caos que ficou, a confusão que ela arrumou Só de aparecer aqui, o país inteiro parou pra ver Imagina o que ela pode fazer com a fama de um coquetel clássico É por isso que o Cosmopolitan se tornou tão popular Vamos aprender esse drink aqui hoje, eu tenho certeza que você vai gostar Se você nunca provou, Cosmopolitan é um drink maravilhoso Então vamos lá, vamos começar pelos ingredientes A gente vai utilizar como base alcoólica a vodka, um destilado neutro Esse é um drink que preza pelo destilado neutro pra poder realçar outros sabores que tem ali nos ingredientes Como por exemplo, o triple sec, o nosso licor de laranja Triple sec é qualquer licor de laranja, tá Tem outros aí, Grand Marnier, Control, eu tô utilizando aqui o da Stock Mas você pode utilizar o licor de laranja que você achar melhor O próximo ingrediente vai ser suco de limão Vamos equilibrar o dulçor desse drink utilizando o limão E temos mais um ingrediente que é suco de cranberry Talvez esse de todos aqui seja um ingrediente que talvez você tenha mais dificuldade de encontrar Você pode também fazer com o chá de cranberry Também funciona, não fica lá a mesma coisa que com o suco Mas funciona legal também, tá Esse aqui é um suco de cranberry que eu fiz utilizando uma diluição de xarope de cranberry Também é uma forma de você fazer, comprar o xarope diluir em água e você tem Uma espécie de suco de cranberry pra utilizar no seu cosmopolita Show! Vamos pra receita! A taça que eu vou utilizar é a taça cupê Você pode fazer também na taça coquetel, taça martini, aquela que é retinha aqui Eu acho a taça cupê mais elegante e vai dar o mesmo resultado Vamos colocar aqui umas pedrinhas de gelo na taça E girar esse gelo aqui Pra gente deixar nossa taça bem resfriada Esse drink assim como vários desse tipo, servido nesse tipo de taça Ele não é servido com gelo, ele é só preparado com gelo Servido bem gelado Então se a gente manter a taça já gelando Já na temperatura correta pra quando a gente for preparar o drink Aí a gente mantém o nosso drink gelado por mais tempo e com menos diluição Então vai funcionar legal, deixa lá a sua taça gelando e aí sim a gente começa a preparar o nosso coquetel Esse é um drink batido, então tá aqui a minha coqueteleira Eu vou espremer aqui um suco de limão bem fresco, ó, espremero na hora Se você quiser coar esse suco aqui, faça como achar melhor Eu não vejo muita necessidade de coar o suco de limão tai chi Inclusive esse drink originalmente feito com siciliano, tá? Mas o tai chi funciona muito bem pra ele, tá? Vamos começar direto pelo suco de limão aqui Aí a gente já mata ele e vamos pros próximos ingredientes Vão ser então 15 ml de suco de limão Vamos utilizar aqui também 45 ml de vodka Uma dose, né? Show! 20 a 25 ml de triple sec de licor de laranja Por que de 20 a 25? Porque a receita original pede 22,5 Então a gente faz com entre 20 e 25 Qualquer coisa entre esses dois aí vai dar bom E o nosso suco de cranberry A mesma quantidade é entre 20 e 25 ml Beleza! Vamos colocar gelo pra dentro da nossa coqueteleira O resto do gelo que sobrou Vou dispensar aqui na taça Deixar ela gelando mais ainda Show! Vamos fechar a coqueteleira E podemos bater o nosso drink Muito gelado Nosso drink tá pronto Deixa eu arrumar a bancada Maravilha! O que a gente quer é um Cosmopolitan Com essa cor linda Esse tom de vermelho Meio rosado, tá? Dependendo da qualidade do seu suco de cranberry Ele vai ficar com tonalidades diferentes Eu já vi muito Cosmopolitan chegar na mesa Com um tom de rosa bem clarinho Não tá errado O importante é o sabor ficar bem equilibrado, tá? Então o sabor tem que ter aquele equilíbrio Entre o cítrico, o doce e o forte do álcool Então, beleza! Temos aqui a nossa taça já gelada Eu vou dispensar o gelo Dispensado Com o uso de um papel Eu vou dar uma secada nessa taça por fora É importante, né? Porque na hora de consumir o drink Eu não vou querer ficar pegando essa taça molhada o tempo todo Então, seco por fora Meio que a borda aqui tá ótimo E agora, uma dupla coagem Pra esse drink é muito bem-vinda Sim, a gente segura Qualquer pedacinho de gelo tenha se formado Aqui quando a gente bateu o drink Coisa linda Show! Uma casca de limão siciliano aqui E a gente vai pressionar aqui em cima Dessa forma Pra gente aromatizar a superfície desse drink, cara Esse óleo da casca do limão Ele realça muito os aromas Da maioria dos drinks Mas no Cosmopolitan isso aqui faz milagres Vou torcer ela bem aqui Muito bem torcidinha E vou colocar aqui no drink Maravilha! Olha que drink bonito Olha esse tom de rubi Que o Cosmopolitan tem Talvez por isso ele tenha ficado tão popular, né? Ele é um drink que atrai muito a atenção E ele é muito fácil de gostar Muito saboroso Vamos provar o nosso Cosmopolitan aqui Cara, que drink fantástico, né? O Cosmopolitan traz um equilíbrio Muito interessante pro coquetel Ele parece um coquetel tropical Ele parece um drink que a gente tomaria Pra curtir um sol Mas ao mesmo tempo Ele tem um pante alcoólico interessante Presente Você bebe, você sente esse pante alcoólico dele Então ele te dá aquele calorzinho interno Isso porque apesar de ele levar suco Um ingrediente que dilui ele Torna o teor alcoólico dele mais baixo Ele leva licor e destilado Então o teor alcoólico dele sobe de novo Um ótimo drink Apresente pras mulheres que você conhece Conta essa história Como o Cosmopolitan sempre foi um símbolo De coquetel feminino, né? Nada a ver com ser um coquetel fraco, né? Um coquetel de mulher Porque é um coquetel doce, fraco, nada disso Até porque, como eu falei aqui Ele tem um pante alcoólico até que decente, viu? O negócio é o simbolismo histórico que ele traz A relação com as histórias do Cosmopolitan Que drink legal, né? Um grande clássico merece ser clássico mesmo E se você gostou desse drink Uma coisa que você pode fazer É dar like nesse vídeo Se inscrever aí no canal Aí você vai aprender cada vez mais Coquetelaria comigo Diretão aqui no meu balcão Se você quiser aprender coquetelaria de um jeito mais profissional Mais aprofundado Aprender história da coquetelaria Técnica Aprender como entrar no mercado de trabalho Como fazer drinks a nível profissional de verdade Você pode fazer o meu curso online Tem link aqui na descrição desse vídeo Mas caso o seu negócio seja YouTube mesmo E você queira ajudar Que apoiar o meu trabalho Você pode se tornar um membro aqui do canal A partir de R$7,99 Você pode se tornar um membro E ter várias vantagens Como receber os conteúdos Sempre antes deles serem postados Para todo mundo Também tem acesso a selos especiais Até mentoria Dependendo do nível De membro que você quiser ser Se você quiser ser um membro barbeque Um membro bartender Um membro chefe de bar Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Tenha gostado de aprender um pouco Sobre o Cosmopolitan Esse grande clássico Que é indispensável Para o arsenal de qualquer bartender Qualquer amante de coquetéis, né? Então vejo você no próximo vídeo Tchau, tchau Saúde! Considere conhecer os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição desse vídeo E me segue nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela E aí E aí E aí Tchau, tchau.